Boa noite, o Jornal da Alterosa abre a semana apresentando um estudante de Belo Horizonte, o único brasileiro a chegar à semifinal de uma competição internacional que reuniu mais de 2 mil vídeos sobre ciência e matemática. Ele fez tudo por conta própria, roteiro, produção, edição e aceitou o desafio de explicar os conceitos complexos para pessoas leigas. Tudo que envolve partículas, descobertas, físicas, ciências, deixa o Diogo fascinado. Esse desejo começou aos 6 anos, depois que ele assistiu a uma série sobre o universo. A curiosidade foi dando lugar à busca intensa por conhecimento. Os resultados foram os melhores. Hoje, o adolescente de 14 anos é o único brasileiro na semifinal de um concurso internacional de ciências. O vídeo dele foi selecionado entre os 6 mil enviados por estudantes de 13 a 18 anos, de 146 países. O tema é física quântica. O garoto apresenta as experiências de uma forma criativa e bem leiga com elementos do cotidiano. Em um dos trechos, Diogo usa um boliche para mostrar que a matéria pode ficar em vários estados ao mesmo tempo. Supondo que a bola de boliche fosse uma partícula e o pino fosse também uma partícula. A posição de uma partícula, de acordo com a física quântica, é incerta. Então, a partir do momento que eu jogo, ela vai estar em uma combinação de todas as suas posições possíveis. Então, tem uma posição possível da bola de boliche que atinge o pino e, portanto, você consegue um strike. E tem uma posição possível que ela não atinge e não acontece nada, você perde o jogo. Ele fez também a experiência com uma bolinha na água. Eu quis mostrar que uma onda pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. E um dos princípios da física quântica é que a matéria, inclusive eu e você, é tanto onda quanto partícula ao mesmo tempo. Então, se onda e partícula são fundamentalmente diferentes, como que isso é possível? E, através disso, eu exploro esse questionamento no vídeo para responder a pergunta. O melhor vídeo será escolhido por votação popular nas redes sociais. O resultado sai nesta quarta-feira. Hoje, Diogo tem até um portal na internet em que discute vários temas relacionados às ciências. Então, se você quiser ajudar um vídeo brasileiro a conquistar esse troféu, tudo o que você precisa fazer é curtir e compartilhar o post do Facebook do concurso que está na descrição do vídeo. E essa visão de mundo alimenta um sonho. Eu quero muito, no futuro, divulgar a ciência, me tornar um divulgador científico e também me tornar um pesquisador para contribuir com as pesquisas científicas e inovações no ramo da ciência. A grande final vai contar com apenas cinco competidores. O resultado sai no início de dezembro. O prefeito eleito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, definiu hoje a equipe que vai fazer a transição do governo. O grupo conta com nove nomes. O vice-prefeito, Paulo Lamac, e o deputado estadual, Irã Barbosa, fazem parte do grupo. Além do professor da UFMG, o sociólogo Cláudio Beato, que deverá ficar à frente da pasta da segurança. Além deles, a equipe de transição é composta pela especialista em educação e também professora da UFMG, Ângela Dalben, o economista Fuad Jorge Norman Filho, o advogado Castelar Modesto Guimarães Filho, o especialista em políticas públicas e gestão governamental André Abreu Reis e Adriana Branco Serqueira, braço direito de Kalil e ex-diretora executiva do Atlético Mineiro. Jackson Machado Pinto também está escalado para a equipe de transição. Quanto ao secretariado, Kalil citou apenas um nome. O secretário aqui é o doutor Jackson, que já está escolhido, e o resto ainda não. O doutor Jackson assume qual área? Saúde. Kalil garantiu ainda que em algumas áreas não haverá redução de despesas. Cortar na saúde, cortar na educação, trocar e cortar na segurança é lugar que a gente não pode cortar e não pretende cortar. Um adolescente foi amarrado em um poste por moradores do bairro Sion, em Belo Horizonte, depois de tentar assaltar uma idosa. O jovem de 16 anos foi imobilizado por pessoas que testemunharam o crime na rua Costa Rica no início dessa manhã. Ele ficou preso ao poste até a chegada da PM. Segundo o boletim de ocorrência, o menor que estava com uma faca abordou a vítima de 64 anos. Ela foi jogada ao chão. O adolescente tentou levar a bolsa e o celular da mulher, mas o suspeito não esperava essa reação dos moradores. Ele foi encaminhado para a DOPCAD. A idosa não ficou ferida. A polícia investiga a morte de um bebê em Sabará, na região metropolitana. Segundo a mãe da criança, ela foi atingida pela porta de um guarda-roupas que estava solta. O barracão de dois cômodos fica na encosta. Lá dentro, poucos móveis. Era neste quarto que estavam os quatro filhos de Dona Eva, quando o bebê foi atingido pela porta do guarda-roupas. Ele estava dormindo ali, aí ele acordou. Quando eu saí do banheiro, aí o meu filho levantou, aí a porta veio e caiu. E como o meu filho estava sentado com ele, aqui na cama a porta bateu. Eu gritei demais, fiquei muito desesperada. Minha cunhada veio, que é a enfermeira, olhou, olhou, ficou com ele aí ok. Aí tudo bem, passou. Ele dormiu, minha filha, ele dormiu. Aí quando eu acordei para dar ele uma madeira que eu fui pegar ele, ele estava morto. Não machucou, não inchou nem nada, só deu um, por exemplo, assim, um ranhãozinho só, entendeu? Mas como ele é um bebê prematuro, muito pequeno, deve ter, sabe? O médico falou lá que deu a trima de escraniano, entendeu? A porta do guarda-roupa que estava solta foi retirada de lá e trazida aqui para fora. O bebê foi socorrido pelo corpo de bombeiros e trazido aqui para a UPA de Sabará. No local, os médicos constataram que ele tinha ferimentos no rosto. A informação dos médicos é que a criança já chegou aqui morta. A polícia civil agora vai investigar para afastar a suspeita de algum tipo de crime. Continua internada em Belo Horizonte uma das crianças atacadas por três cães da raça pitbull em Esmeraldas nesse domingo. Ela e a irmã estavam com a mãe na rua quando os cachorros escaparam da casa de um vizinho. Júlia Oliveira Lima, de dois anos, levou 51 pontos. Perdeu 90% de uma das orelhas e ainda foi mordida no pé. A irmã dela, Yasmin, de quatro anos, também foi mordida. Teve ferimentos nas costas e está se recuperando em casa. As meninas estavam com a mãe quando os três cães atacaram. Foi angústia de não ter poder solvado minha filha. As duas, não foi só uma. Foi duas. Não sabia qual das duas socorrer primeiro. O pai das garotas contou que a mulher dele e as duas crianças estavam voltando da farmácia quando os cães atacaram. Jordã estava no trabalho quando tudo aconteceu e viu as filhas já no hospital. A blusa se sujou de sangue durante o desespero dele de pegar a criança no colo. O vendedor recebeu esta mensagem dos donos dos animais que admitiram. Os cachorros já fizeram outras vítimas. Jordã disse ainda que ouviu de um vizinho que o responsável pelos pitbulls tinha noção do perigo. O dono do cachorro falou assim, né? Eu estou indo ele tomar um chope, mas eu estou super preocupado porque o meu portão não está trancando direito. E as crianças estão brincando aqui na rua, está atiçando meus cachorros. Meu cachorro está muito nervoso porque eles estão jogando bola aqui. A bola está batendo no portão e o portão não está, assim, não está numa condição de ele ficar trancado. E aí quando ele fez isso, arrancou o carro e os cachorros soltou. Ele mora dentro de uma casa que chama Minha Casa Minha Vida, uma casinha pequenininha. Como é que ele quer três cachorros para ficar estressado? E já pegaram elas de costas, já, assim, no meio da rua. O dono dos cães foi ouvido na delegacia de plantão de Esmeraldas e liberado. Ele disse à polícia que a casa é toda cercada por muros, mas não soube explicar como os animais conseguiram fugir. Um homem foi preso com mais de 100 sacos de carvão sem nota fiscal em juízo de fora. Foram apreendidos no bairro Mariano Procópio 127 sacos de carvão sem nota fiscal e documento de origem florestal. O carro utilizado para carregar o material estava sem licenciamento e foi apreendido. Um homem de 53 anos foi preso em flagrante. Ele disse ter comprado um depósito no bairro Jockey Club, que já está sendo apurado pela Polícia Militar do Meio Ambiente. Futuramente vai ter novas diligências e, em relação aos produtos, ele disse que seria distribuído na cidade para a venda. O carvão apreendido vai ser encaminhado para o Instituto Estadual de Florestas. A Justiça suspendeu a venda de animais no mercado central de Belo Horizonte. Aliminar concedida ao Ministério Público do Estado determina ainda a retirada planejada dos bichos, que hoje são comercializados no local. Em caso de descumprimento, os comerciantes estão sujeitos à multa de 10 mil reais. Eles ainda não foram notificados da decisão, que ainda cabe recurso. Vamos ver como fica o tempo nesta terça em todo o Estado. Áreas de instabilidade atmosférica aumentam as nuvens e a possibilidade de chover em todas as regiões. Tempo nublado e chuvoso no leste e na zona da mata. As outras áreas podem ocorrer pancadas isoladas. Em BH, mínima de 18 e máxima de 29 graus. As temperaturas variam de 19 a 31 em Rio Pomba. Vão de 16 a 28 graus em Serra do Salitre. Os termômetros ficam entre 17 e 30 em Itajubá. Em Varzelandia, mínima de 22 e máxima de 31 graus. O Hospital do Câncer do Mater Dei, em BH, vai atender de graça 200 pacientes dentro da campanha de combate à doença. As inscrições começaram hoje. As consultas vão ser no dia 27 de novembro. 100 mulheres acima de 40 anos e 100 homens com mais de 50 serão atendidos. A gente realiza previamente ao dia da campanha, que vai ser no dia 27 de novembro, que é o dia nacional de combate ao câncer. A gente realiza nas mulheres a mamografia e nos homens o exame de sangue, que é o PSA. As inscrições podem ser feitas a partir de hoje pelo telefone. E o atendimento só será agendado para as pessoas que não tiverem plano de saúde. Tirando o câncer de pele, os cânceres de próstata e de mama são os que mais atingem homens e mulheres em todo o Brasil. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, são 60 mil casos ao ano. 10% deles, ou seja, 6 mil, são em Minas Gerais. Esta é a sexta edição da campanha e mais de mil pessoas já foram atendidas. Um dos principais pontos no atendimento é da informação, de trazer os benefícios de fazer programas de prevenção e programas de rastreamento precoce. Quando você tem o diagnóstico precoce, você tem uma taxa de cura muito mais alta. Então, a sensação sempre foi uma sensação boa, de dever cumprido e de prestação de um bom atendimento para a população de Belo Horizonte. As inscrições podem ser feitas das 2 às 5 da tarde pelo número 33399137, código 31. Um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios apontou que mais de 60% das prefeituras do país vão terminar o ano no vermelho. Uma das áreas mais atingidas, claro, é a saúde. O tema é discutido em um seminário que reúne prefeitos eleitos em Minas. Estas imagens dizem mais que qualquer discurso. Por isso, prefeitos eleitos e reeleitos participaram de um seminário para buscar formas de como lidar com a saúde pública. Para o prefeito reeleito de Lagamar, cidade na região do Alto Paranaíba, a maior dificuldade é o atraso no repasso de verbas do governo estadual, que, segundo ele, neste ano, entregou apenas 33% do total devido. Com isso, o chefe do executivo disse que vai ter que enxugar a folha de pagamento. Nós não detalhamos ainda, mas pretendemos diminuir o nosso quadro de funcionário, que hoje está bem alto o nosso índice de funcionário, uns 15%. O secretário estadual adjunto de saúde de Minas Gerais também participou do encontro e admitiu que o governo mineiro tem um déficit de receita, mas pretende equilibrar as contas e repassar os valores atrasados até o fim do ano. A gente vem empenhando e temos certeza que até no final do ano nós vamos conseguir empenhar os nossos 12%. Já o secretário de atenção à saúde do governo federal garantiu que a fatia de 50% de verba da União está sendo repassada sem atraso. Em nenhum momento houve cortes dentro do orçamento da saúde para 2016 e também não haverá cortes para 2017. Aquilo que está preconizado do orçamento será mantido. O prefeito recém-eleito de Morada Nova de Minas garante que vai usar todos os recursos possíveis para melhorar a saúde na cidade, principalmente na contratação de profissionais especializados. Pediatra, ginecologista, urologista, cardiologista. A rede física já tem o suficiente. O importante são os profissionais, a mão de obra. O seminário vai até quarta-feira em Belo Horizonte. A seleção brasileira fez um treino aberto para torcedores em Belo Horizonte hoje à tarde, no Independência. O público pôde ver parte dos convocados que entrarão em campo na quinta-feira contra a Argentina. Isabel Guimarães acompanhou a preparação dos atletas para as eliminatórias da Copa do Mundo. Terminou há pouco o treino da seleção brasileira, o primeiro treino em Belo Horizonte antes de enfrentar a Argentina. E foi aqui no Estádio do Independência, no Horto. Desde cedo, a gente vem acompanhando esse dia da seleção brasileira em Belo Horizonte. Começamos na porta do hotel, onde a seleção está hospedada, uma torcida mais restrita, uma torcida mais discreta, digamos assim. Já quando chegamos no Independência, aí vocês podem acompanhar ruas lotadas, o pessoal bastante animado, muitas famílias, muitas crianças. Claro, todo mundo também querendo ver o Neymar, que não estava nesse primeiro dia de treino, já que o Neymar só chega amanhã pela manhã. Hoje o Tite teve à disposição 16 dos 23 convocados. Mas de qualquer maneira, o pessoal fez festa, participou bastante aqui desse treino. Ver a seleção brasileira de pertinho, né? É privilégio para poucos, nesse caso para poucos mil aí que puderam comparecer no Independência. O fim de ano está chegando e com ele o tão esperado décimo terceiro salário. Uma pesquisa divulgada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis do Estado, mostra que a maioria dos trabalhadores da capital vai aproveitar o dinheiro extra para pagar dívidas. Fim de ano, décimo terceiro chegando. E aí, o que você vai fazer com esse salário? Pagar minhas contas. É igual para todo o Brasil, pagar a dívida, né? Colocar a dívida em dia. O IPAD fez um levantamento e mostrou que este ano, 50% dos entrevistados terão direito ao décimo terceiro salário. No ano passado, esse número era de 70%. Porque no momento eu estou desempregada, né? Então, vou passar sem décimo terceiro. Se eu tivesse décimo terceiro, eu ia pagar todas as dívidas, mas como eu não tenho, aí... É um dado que, infelizmente, comprova toda essa crise que afetou a nossa economia e os nossos cidadãos nos últimos anos. Ela mostra que o desemprego realmente avançou nesse último ano. Ainda de acordo com a pesquisa, para 61% dos entrevistados, o décimo terceiro salário tem destino certo. E será usado para o pagamento de dívidas, contas atrasadas e impostos no próximo ano. Este é o caso da Cristina, que apesar das contas de água e luz em dia, está com o IPTU atrasado e o condomínio em aberto. É resolver o condomínio, resolver esse IPTU. A enfermeira ainda está com algumas dívidas em bancos, que somam mais de 12 mil reais. Mas estas não estão nos planos. Simplesmente não tem como, não tem de onde tirar para conseguir parcelar. A pesquisa mostrou ainda que menos de 5% das pessoas vão usar esse salário complementar com compras de Natal. E isso vem uma notícia um pouco amarga para o nosso comércio, né? Que já pode se ir preparando para um Natal mais magrinho. Papai Noel, vai ser um abraço. É o que dá. Daqui a pouco, o sucesso do Botecar. O festival ganhou uma edição especial de verão. Nós voltamos já já. A Receita Federal vai liberar amanhã a consulta do penúltimo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2016. Serão liberadas também restituições dos exercícios de 2008 a 2015 de declarações que deixaram a malha fina. O crédito bancário para mais de 2 milhões de contribuintes entra no dia 16 de novembro. A consulta pode ser feita por meio da página da Receita na internet ou pelo número 146. Um aplicativo disponível para tablets e smartphones também facilita a consulta. Depois do sucesso do Festival Botecar deste ano, os organizadores decidiram criar uma edição especial a pedido do público. O evento conta com quase 60 botecos de Belo Horizonte e vai até o fim deste mês. A costela assada no bafo está no ponto de ir para a chapa. A polenta também. Só descansar, acrescentar queijo e fritar. Depois, junto, vinagrete e pronto. Está aí o boi no bafo, um dos concorrentes do festival. Ué, mas já não teve Botecar em 2016? Sim, o festival já aconteceu neste ano, mas o público pediu e os organizadores resolveram criar uma edição especial de verão. Além dos 43 bares já participantes, outros 15 vão disputar mais 7 vagas para a edição do Botecar de 2017. Só nesses 15 bares teremos a urna. O público chega, o cliente pede o prato. Depois de degustar o prato, ele vai receber uma cédula, votar, colocar na urna e esse voto, junto com o voto de um jurado técnico, vai compor uma nota e os 7 primeiros colocados estarão conosco na edição do ano que vem. Outra novidade é o preço único, o combo prato. Mais uma cerveja custa R$ 34,90. Por falar nisso, aquele prato lá do começo da reportagem, o boi no bafo, é ideia deste bar tradicional no bairro Santa Tereza, que disputa uma das vagas. É a costela no bafo, ela é assada por 6 horas e desossada ela vem já pronta para saborear. Derretendo. Derretendo. Então tá combinado. Você tem até 27 de novembro para percorrer 57 botecos com todas essas delícias. É muito bom e eu fico coisa que eu vou ter de beber aí um mês direto, né? Mas tá bom. É um sacrifício ótimo, né? Adorável, eu adoro. Mais um bom motivo para justificar nosso título de capital dos bares, né? Agora então vamos comer, né? Reforçando então, o festival vai até o dia 27 de novembro. Para informações sobre os bares participantes, acesse o site que aparece aí na sua tela. A edição de hoje termina aqui. Boa noite pra você e uma ótima semana. E aí E aí E aí E aí E aí